Trocar ideias, fortalecer os laços, discutir o futuro, gerar energia que move o mundo. Essas são algumas das premissas que resumem a atuação da SBT e marcaram a nossa presença aqui na FIA Smart Future em 2019. É em momentos como esse que nos apresentamos, com tecnologias que movem negócios de forma sustentável, oferecendo os melhores produtos em harmonia com o meio ambiente. E o principal, tudo isso baseado no relacionamento aberto e transparente com os nossos parceiros, buscando entender suas necessidades e entregando as melhores soluções. Essa foi a nossa FIA. E você, já decidiu qual vai ser a energia do seu futuro? Legenda por Sônia Ruberti E a gente tem se sentindo a energia do seu futuro. Essa é a tuaotheidade. E aí E aí Amém.